Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o módulo de pagamentos da NewChoice, integração com os bancos, para que os boletos, TEDs, PIX, precisem ser feitos pelo sistema, você não precisa entrar no banco e digitar toda essa cobrança no banco. Então, uma vez que essas cobranças sejam lançadas no módulo do contexto a pagar da NewChoice, o sistema vai conseguir gerar um arquivo que vai ser integrado para o banco e sem a necessidade dessa redigitação. Eu vou usar como exemplo o Banco Itaú, mas hoje nós já estamos homologados com os principais bancos do Brasil. Se vocês tiverem interesse, podem fazer contato com o Suporte, com o nosso departamento comercial, que aí eles vão explicar direitinho como é que funciona todos os bancos que estão homologados. Eu vou começar falando aqui sobre o módulo de cadastro. A primeira configuração precisa ser feita. Então, além do banco, agência e conta que você vai precisar cadastrar aqui, dependendo do banco, você também vai precisar cadastrar uma informação adicional. Eu vou mostrar para vocês qual é. Então, eu vou usar como exemplo o Itaú, o nosso banco, uma conta corrente fictícia do Banco Itaú. Então, eu vou pesquisar aqui e a conta que eu estou usando de teste é essa aqui. Então, aqui é o cadastro da conta corrente normal. Eu já cadastrei a minha agência lá, com o número da agência certinho. Precisa estar cadastrado o número da agência. Eu tenho aqui o número da conta, o dígito da conta e o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Essa parte do convênio do pagamento do fornecedor. Lógico, além do nome do sedente, CNPJ, código do sedente, isso aqui tem que estar certinho também, que no caso do Itaú, o código do sedente é igual a conta corrente. É preciso preencher também o código do convênio em alguns fornecedores. Santander, o Banco do Brasil precisa preencher, no Santander precisa preencher. Especificamente no caso do Itaú, não precisa. Mas aí, dependendo de cada banco, a gente pode orientar vocês, o suporte consegue passar essa orientação. Feito o cadastro da conta, configurado aqui os dados que eu passei, a operação é muito simples. Então, a primeira coisa que a gente precisa é, no financeiro, quando a gente for fazer o lançamento das nossas contas, vou buscar aqui algumas contas que eu já tenho cadastradas para essa conta, vou usar elas como exemplo. Então, no cadastro da conta, a primeira coisa que eu preciso fazer, todas as contas têm que estar direcionadas para o local de pagamento aqui, para o banco que eu quero pagar, para a conta que eu destinar. Então, a conta que eu destinar aqui é para onde o sistema vai gerar o arquivo de pagamento. Então, aqui eu tenho o cadastro do fornecedor, Lite. O cadastro do fornecedor precisa estar correto, certinho também, com o CNPJ, tudo direitinho. E, no caso da Lite, é um boleto bancário. Que mais além do normal? Até aqui, é normal o que a gente lança no sistema, independente de usar o módulo de pagamento. Para que eu possa gerar esse arquivo com o módulo de pagamento, eu preciso vir aqui nesse título e dizer para ele o quê? Qual é o código de barras ou a linha digitável. Para isso, basta eu clicar aqui, digitar, ou se eu tiver um leitor de código de barras, eu vou ler o código do boleto e o sistema vai preencher aqui. Eu vou confirmar e vou gravar o movimento financeiro. Como esse aqui eu já preenchi, ele já transforma isso tanto em linha digitável como em código de barras. O sistema faz isso automaticamente e ele permite que você grave aqui uma informação ou outra. Qualquer uma que você digitar aqui, ele vai conseguir identificar. Vamos aqui para o próximo registro. Vou pegar um outro registro de teste. Esse também é um boleto. Então, eu tenho aqui o boleto, mesma coisa. A linha digitável ou o código de barras. Eu quero localizar aqui um outro tipo de pagamento. Então, deixa eu buscar aqui um pagamento que seja para essa mesma conta, que seja agendado para essa mesma conta, mas eu quero pegar um TED. Vou pegar aqui. Vou ficar aqui no TED. Está aqui um TED para o Rodrigo. A mesma coisa. Porém, quando eu digito aqui TED, se a gente clicar aqui, a gente vai ver que os dados a serem informados são diferentes. Então, eu tenho aqui o número da agência, o número da conta com o dígito, o tipo da conta. E se fosse Pix? Se fosse Pix, eu ia colocar aqui a chave Pix do cliente. Eu não ia preencher, isso aqui fica desabilitado e eu preencho o número da chave Pix do cliente. Então, quais as modalidades de pagamento que a gente consegue integrar aqui? Porque a gente consegue integrar boleto normal de fornecedor, a gente consegue integrar TED, o DOC deixou de existir, então não tem mais, Pix, pagamento por Pix, títulos de operadoras de telefone, de energia, concessionárias, é o nome correto, e tributos com código de barras. Todas essas modalidades de pagamento a gente consegue fazer o agendamento. Bom, eu tenho outros aqui, esse aqui já está salvo e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou agora porque é o novo, né? Além dessa informação aqui, o que a gente tem que fazer? Em algum momento, isso está agendado no sistema, a pessoa lá do Contas a Pagar agendou, preencheu os dados, em algum momento alguém vai autorizar esse pagamento no sistema. Então, aqui agora o sistema tem a abinha de pagamentos, autorização de pagamento pornecedor. Eu vou escolher a conta que eu quero analisar e vou colocar aqui o período, né? Então, vou pegar esse período vencido aqui para poder fazer a minha pesquisa. O sistema me trouxe aqui todos os agendamentos, né? Que ele tem, tá? E aí a gente vai marcar quais as contas que a gente está querendo pagar. Aqui ele me dá um alerta, né? Tudo que tiver algum possível problema, ele vai me dar um alerta, né? Que ele está dizendo, claro, eu estou escolhendo o título vencido, então ele está me dando aqui um alerta. E assim eu vou marcando todas as operações que eu quero enviar nesse arquivo de remessa, né? Quando é alguma operação crítica que ele não vai deixar, ó, esse aqui não tem a linha digitável, ele nem deixa eu marcar, tá? Então, marquei aqui as operações que eu quero e agora eu vou fazer o que? Vou vir em geração de arquivo. Então, quando eu clicar aqui, o sistema vai gerar um arquivo e vai fazer o download dele automaticamente. Então, ele está me dizendo aqui que o download está pronto. No caso, eu estou usando o Chrome, ele abre essa janelinha aqui em cima para eu poder confirmar o download. O botão ficou bem atrás da minha câmera aqui, só um minuto. E aqui está o arquivo de pagamento. Esse arquivo é que vai ser anexado lá no banco, cada banco tem o teu local lá de configuração que precisa ser anexado para poder o banco processar o pagamento, tá? E aí, lá dentro do banco vai ter toda a informação, se o arquivo foi processado, se ele foi rejeitado, se teve alguma inconsistência de cadastro, algumas coisas que o banco vai checar. No caso específico do Santander, é possível habilitar o módulo CISA, que é uma vã bancária que o sistema vai exportar esse arquivo. Quando você clica aqui, o sistema exporta esse arquivo internamente e automaticamente, numa máquina. Essa máquina vai ter o módulo do Santander instalado, que captura esse arquivo e manda automaticamente, sem você ter que entrar no banco e anexar esse arquivo. Como eu disse, o banco vai processar esse arquivo, lá no banco ele vai te dar o status de cada um deles e vai te dar a possibilidade de fazer o processamento do retorno. Então, posteriormente, ao geração do arquivo, normalmente no dia seguinte, tem banco aqui um pouco antes, ele vai te gerar o arquivo de retorno. Aí, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, importar o arquivo de retorno, vai escolher o arquivo que você fez o download lá no site do banco. Feito essa importação, vai confirmar e o sistema vai processar esse arquivo. O resultado desse processamento de arquivo pode ser a reprodução do mesmo alerta que o banco te deu lá, se o banco rejeitou esse pagamento por algum motivo. No caso desses aqui, ele iria rejeitar, porque ele está com o vencimento ultrapassado já. Então, ele viria uma mensagem aqui dizendo que esses arquivos foram rejeitados. Essa mensagem pode ser a confirmação de que o arquivo foi, de que cada boleto ou ordem de pagamento foi confirmada no banco e ela pode ser ainda também a instrução de baixa no nosso sistema, porque diariamente, conforme os pagamentos forem ocorrendo no banco, o arquivo de retorno vai vir me informando quais foram os pagamentos que foram efetuados e o sistema vai fazer automaticamente a conciliação desses movimentos, porque essa instrução de pagamento veio no arquivo de retorno. Só lembrando aqui, o sistema vai registrar o pagamento no banco, mas isso não elimina a segurança que o banco implementa de que alguém que tenha a senha do banco, que tenha o token de autorização necessário, faça a aprovação do pagamento lá no sistema bancário. Aqui a gente consegue ser eliminando a necessidade de digitação do boleto lá. Aqui a gente consegue puxar históricos, de saber quais os pagamentos foram gerados, em que arquivo foi gerado, a gente consegue pesquisar o histórico de dia a dia e também o histórico dos arquivos de retorno processado. Essas duas abas têm essas finalidades. Aqui, por exemplo, o arquivo que a gente gerou hoje, e aí ele tem aqui, eu posso fazer o download novamente, se eu perdi esse arquivo por algum motivo, eu posso visualizar quais foram os lançamentos que eu incluí naquele arquivo, que estava compondo aquele arquivo. Então, basicamente é isso. Como eu disse, tem algumas pouquíssimas variações de banco para banco ali, em que tange o cadastro da conta corrente. O Santander é o que hoje a gente consegue fazer automaticamente, esse anexo no banco, e basicamente é isso. Não tem muita mudança além dessas duas. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, que vocês façam bom proveito dessa funcionalidade e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Tchau.